Luiz está ficando sem saída. Eu trouxe uma ordem de busca para procurar os documentos que desapareceram. Vocês não têm nenhum direito. Eu trouxe uma ordem assinada pelo juiz. E isto nos dá todo o direito. E vai em busca de vingança. Vou mostrar a todos. Eu não estou derrotado. Ele roubou o meu lugar. Bancou o pai da minha filha. Isso eu não perdoo. Alguém tem que pagar. E esse alguém é o jardineiro. Nesta terça, seis e meia da tarde. Um caminho para o destino.